Algumas vezes você já se sentiu incomodado quando tem que lidar com o dinheiro? Com a Dash você envia e recebe transações digitais de uma forma instantânea e a taxa de manuseio é quase zero, a qualquer hora, para qualquer lugar. Transações instantâneas, muito seguro e sem fronteiras. Milhares de comerciantes já aceitam pagamentos com o Dash. Compre online ou na loja. Envie dinheiro para as pessoas do seu círculo com o Dash. O Dash tem taxas mais simples e mais baixas, comparando aos serviços de remessa internacional tradicionais. E tudo isso graças à rede de servidores dedicados do Dash, conhecida como Masternodes. Os Masternodes suportam funções avançadas, como envio rápido e seguro, e proteção da privacidade é opcional. E o mais importante, a rede Dash é uma rede autônoma. Os Masternodes votam em projetos da comunidade. E esses projetos garantem que a rede Dash continue evoluindo o seu ecossistema distribuído globalmente. Basta baixar a sua carteira digital gratuita no site dash.org e você pode enviar e receber transações em minutos. Dash é dinheiro digital. É isso aí galera, bem-vindos ao canal Dash Dinheiro Digital. Vamos conversar agora aqui com o Pedro Freitas, ele que é o CEO da Bullgame.com, mais nova exchange de criptomoedas. Pedro, bem-vindo, tudo bem? Fala Rodrigão, obrigado pelo convite, está uma satisfação enorme estar aqui no seu canal. E tudo bem, vamos falar um pouquinho sobre a Bullgame, né, hoje? Vamos lá, fala pra gente, conta um pouquinho a sua história rapidamente, como é que você começou aí com cripto e a Bullgame, aonde vocês estão e como é que começou a Bullgame.com? Maravilha, maravilha então. Meu nome é Pedro Freitas, como você já disse, eu tenho 23 anos de idade e eu, desde os meus 18 anos, eu trabalho com mercado financeiro, com importação, através da minha família. E em 2017 foi quando eu comecei a pesquisar, conheci o Bitcoin e desde lá me tornei um entusiasmo, eu sou apaixonado pelo mercado. E a ideia da Bullgame surgiu no final do ano passado, né, que foi depois que a gente conheceu a empresa daqui de Recife chamada Bleu Empreendimentos, que ela fornece e desenvolve tecnologias. Se dá blow trade, inclusive, é uma ótima exchange, a blow trade. Correto, correto. E aí ela desenvolve soluções, tecnologias exatamente pra exchange, né. E daí eu chamei um parceiro meu, amigo, grande amigo, que é o Victor Mariano, que hoje ele é o nosso CMO, nosso CTO, né, o nome dele é Victor Mariano. E, cara, que ele também foi sempre alucinado por esse mercado, e que hoje ele é uma peça fundamental aqui na Bullgame. Muito legal. Ele lançou a plataforma em janeiro desse ano. Legal. Vamos lá conhecer a exchange, então? Vamos lá. Então, Pedro, fala pra gente, mostra pra gente as ferramentas e o que tem na Bullgame.com. Maravilha. Esse é o nosso site, tá? A página inicial. Você vai clicar aqui em cadastre-se, ou login. Vou entrar aqui na conta. Sempre que loga, pede o 2FA. Vou colocar aqui o 2FA, muito importante, né. Claro, a questão de segurança é pras plataformas, hoje são essenciais, né. Exato. E fala pra gente, quais são os níveis de segurança que vocês têm na plataforma hoje em relação à autentificação de dois fatores e tudo mais? Cara, nosso site, nossa plataforma, quem cuida da nossa plataforma é o pessoal da Blue Trade, né. Toda essa questão de segurança da plataforma da Exchange, né. E é, cara, toda segurança de alto nível. Pode ficar tranquilo, os clientes podem ficar tranquilos. Muito legal. Quanto a isso. Mostra pra gente, então, agora as ferramentas que tem, modo básico, o que a gente vai fazer aí. Show. Maravilha. Aqui a gente seleciona as moedas, tá certo? É bem fácil, bem simples. É uma plataforma bem intuitiva, tá? E a gente tem vários indicadores aqui no gráfico, são mais de 100 indicadores. E fala pra mim, que criptomoeda que vocês têm hoje disponível na plataforma? É, Bitcoin, o SDT, a Dash e a CBRL. Legal. E tem intenção de adicionar mais criptomoedas no futuro também? Sim, com certeza. Diariamente a gente vem conversando sobre isso, sobre novos tokens, sobre novas moedas, pra gente adicionar no futuro da Bugain. A gente já pode falar aqui que nos próximos dias, nos próximos meses, a gente vai estar lançando o Ethereum. Bem legal. E pras pessoas que fazem trade, quais são as principais ferramentas que vocês têm aí pra quem gosta de analisar gráfico? A gente tem aqui as funções básicas, né? Isso. Que são muito conhecidas, que são as ferramentas de marketing, que é compra-mercado. Limit, stop-limit. E a mais interessante, e a que eu acho mais importante, é essa daqui, a AMI. Que, enfim, basicamente é a ferramenta que você adiciona o preço de compra e de venda, e ele cria um ciclo infinito de compra e venda daquela moeda. Isso aí funciona muito bem pra mercados lateralizados, entendeu? É bem legal. Vou dar um exemplo prático pra você poder entender. Por exemplo, a gente compra a 61.000 e quer vender a 61.500, por exemplo. A diferença entre eles é o spread. E aí, então, ele vai comprando e recomprando e revendendo assim e por diante, entendeu? E quais são as contas de bancos que vocês têm parceria hoje pras pessoas fazerem os depósitos? Mostra pra gente também como é que funciona esse processo, por favor. Ó, atualmente a gente trabalha com dois bancos, que é o Banco Inter e o Banco Itaú, certo? E em breve a gente vai estar lançando aí também, adicionando o Bradesco, as próximas semanas. Bradesco Stone. É, Bradesco Stone, isso. E quais são as taxas que você tem hoje na Exchange aí pro pessoal não ficar nada surpreso? Então, as taxas da Burguente são taxas bem competitivas, tá certo? A gente fez uma pesquisa no mercado nacional e viu que as taxas são bem competitivas. Hoje, as taxas de corretagem que a gente tem, a taxa MEI, que é 0.3 e a taxa T, que é 0.35. E fala pra gente, Pedro, quais são as contas que a Burguente tem a parceria em bancos pra tanto depósito quanto saque? Maravilha. Então, Rodrigo, hoje a gente aceita... A gente tem dois bancos, tá bom? Que é o Banco Itaú e o Banco Inter, tá? É só vir aqui na parte do depósito, escolher a conta, Banco Inter, Itaú. E em breve, nas próximas semanas, a gente vai estar adicionando o Stone e também o Banco Bradesco. E, Pedro, fala pra gente como é que funciona o serviço de atenção e atendimento ao cliente, porque, é claro, sempre tem um pessoal aí que tá fazendo o trade 2, 3 da manhã e o dinheiro não vai, o Bitcoin não foi, o Dash não veio, a conta não caiu. Como é que funciona essa parte de atenção do cliente aí de vocês? Maravilha. Ó, hoje, depósitos em Fiat, certo? Através do Banco Inter e do Itaú, são feitos de segunda a sexta dentro do horário bancário, ok? E a gente fechou uma parceria agora com o AlterBank e com o CBRL, que os clientes que têm conta no AlterBank, eles vão poder enviar a CBRL, que é a Criuto BRL, 24 por 7, tanto depositar, fundos ou sacar. Então, isso aqui é exatamente pra agilizar o processo, entendeu? Em relação ao suporte, desde o início a gente vem trabalhando diariamente pra criar um relacionamento sólido e amigável com os nossos clientes. Então, eles podem estar entrando em contato com a gente através do próprio chat aqui, certo? No nosso site, através do Telegram e através do WhatsApp, beleza? Pedro, fala pra gente, então, em relação à promoção que você comentou antes da gente começar a gravar. Exato. Então, hoje a gente está lançando uma promoção, certo? Que pros primeiros 50 clientes que verificarem, que abrirem a conta e verificar a conta aqui na Bull Game, vão ganhar 20 reais pra estar fazendo o que quiser. Comprar cripto, comprar Dash, inclusive, que a gente acabou de lançar na plataforma, comprar Bitcoin, comprar CBRL, fazer o que quiser, sacar, beleza? É só seguir o passo a passo aqui e que vai ganhar os 20 reais, é bem tranquilo. Muito legal, então, pessoal. Link na descrição desse vídeo, participe. Muito legal. E pro pessoal que quiser abrir uma conta aí, em relação à Bull Game, o que você pode dizer? Qual que é o diferencial da Exchange hoje? Olha, o nosso diferencial, sem sobra de dúvida, está no atendimento, tá bom? A gente preza muito pelo atendimento, o suporte ao cliente, as nossas taxas são muito competitivas e as coisas mais, as ferramentas que a gente tem hoje, as ferramentas que a gente tem, que são todas aquelas que eu já comentei com você, comprar mercado, limit, stop limit, e a mais importante em todas é a AMI, que é uma ferramenta muito interessante, que é para você automatizar suas ordens sem necessidade de um robô. Muita gente não tem tempo de estar olhando o mercado, acompanhando diariamente, mas aí com as ordens AMI ele consegue automatizar tudo. Uma coisa também muito importante é que a gente também tem algumas parcerias, né? A gente tem parceria com algumas outras exchanges, e aí temos um sistema de transferência chamado Direct Transfer, que você vai conseguir fazer transferências diretas de um exchange para outra sem pagar taxa nenhuma. Então, para quem faz arbitragem, isso é fantástico. Muito legal. Pedro Freitas, então, da Bull Game.com. Mais uma vez, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pessoal, Pedro, obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.